Essa desgraçadinha é um ligadura de tempo Ela é usada geralmente para permitir a execução de notas cuja duração não possa ser representada por uma única figura Ou por uma merdinha de figura pontuada ou para representar notas que se estendem de um caralho de um compasso ao seguinte Essa arrombadinha foda demais Não tem um porra de música boa que não tem um porrada delas E pior de tudo é que a galera toma uma surra do caralho tentando executar essa bostinha Bando de bizonho da porra E se você não quer continuar no time dos tapados que não conseguem resolver uma merdinha dessas Ao invés de tacar foda-se você pode se matricular agora no curso fórmula da partitura que está com vagas abertas até sexta 22 horas